Olá irmãos e os como vocês estão? Espero que estejam bem. Ontem aqui na minha cidade, Petralandes, teve o que, maninha? O combate nacional à exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu participei com a minha escola, fui vestida com a roupa dos aventureiros e os aventureiros estavam lá marcando presença. Bianca falou um texto lá, né, que a escola pediu, mas fora isso também teve muitas outras apresentações das outras escolas. Super interessante. Bem interessante. E uma mais interessante que a outra, eles estão de parabéns, né, Bianca? E pra surpresa de Bianca, quando chegou no final, a mulher chamou lá, né, moinha? E pediu pra Bianca fazer uma oração pra finalizar tudo lá, né, moinha? Bianca ficou morrendo de vergonha até sem querer. Até sem querer orar, não foi, Bianca? Com vergonha. Mas no final de tudo, vocês vão ver aí no vídeo como foi, o que aconteceu. E foi super legal. Foi, né, Bianca? Então, já deixa aí o quê? O seu like, super like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dá as notificações e compartilha o vídeo com seus amigos. Principalmente pra quem é aqui de Petrolândia, né? Compartilha aí com todo mundo. Compartilha. Pra sua família ver você, né, quem participou, pros seus amigos verem, né? E bota aqui nos comentários, eu sou da família, pro seu comentário aparecer aqui na tela nos próximos vídeos. E também vai lá no nosso Instagram, arroba Nossa Vida, nossa lição e nos siga. Então, vamos ao vídeo, produção? Solta a vinheta! Solta a vinheta! Faces de dor na terra Milhões da escuridão Violência sem razão Sei que o amor supera O carinho pode transformar E o de nós Vai secar a lágrima da dor Da dor Todo carinho pra sorrir O seu corpo é um tesouro Tão precioso você tem que guardar Se alguém tocar em você Se alguém tocar em você Você não pode esse segredo esconder O seu corpo é um tesouro Tão precioso você tem que guardar Se alguém tocar em você Você não pode esse segredo esconder Então nós fazemos parte de uma rede de proteção Principalmente em relação às adolescentes que entram no ensino médio E que trazem um histórico infelizmente De abuso sexual durante a infância Então o que a gente quer lembrar aqui É o seguinte A violação não está só do lado de fora A exploração não está só do lado de fora Mas dentro de casa Então quem somos nós nessa rede de proteção Quem somos nós como pai, mãe, tio, avô, avó, vizinho 70% dos casos de estupro de crianças Até os 14 anos, de 0 a 14 É dentro de casa Eu sou Ana Maria E vou dar um recadinho pra vocês A capacitação de crianças e adolescentes Está acontecendo em todo lugar Isso tem que mudar Isso tem que mudar Isso tem que mudar O abuso sexual contra as crianças e adolescentes Meu amiguinho e minha amiga Preste muita atenção Um problema gigantesco assola a nossa nação O abuso sexual é o tal de papão E todos juntos nessa luta É a grande solução O abuso sexual é o tal de papão E a grande solução O abuso sexual é o tal de papão Amém. Amém. Estamos aqui, nós estamos na escola Santa Filomena, estamos aqui para fazer uma apresentação sobre o hábito sexual de crianças e adolescentes. É sempre muito importante a família observar com quem deixa os seus filhos e a quem vão acompanhar, para não cair no golpe de quem quer observar, porque não é só nas ruas que eles podem lhe atacar. Do tipo abusador, a vítima não pode evitar. É sempre amigo da família para ninguém desconfiar. Começa a iludir a criança até presente lidar, depois ameaça de morte para os pais nada contar. Ela fica apavorada e não tem como escapar. Existem casos em que o bandido mata após a agressão e foge com medo de ir para a prisão. O abuso em crianças e adolescentes também é desesperador. O bandido se aproveita causando muita dor. Use o abuso de seu corpo, depois foge o agressor. Eu deixo um recado importante para crianças e adolescentes. Se um dia for abusado, corre imediatamente. Denuncie o abusador que lhe abusou sexualmente. Deixe ele atrás das grátis, nem que seja seu parente. Aplausos Dia 18 de maio. Dia 18 de maio, comecei a se aproximar. Amigos, familiares, vamos se mobilizar. Mobilizar para o bem dos adolescentes e crianças. Pois pessoas protegidas são pessoas que esperam. Quer saber como protege? Prepara quem vai adentro. Faça duas simples perguntas. Com quem vai e onde fica. 18 de maio de 1973. 18 de maio de 1973. 18 de maio de 1973. 8 anos, 8 anos. Seu nome. Araceli. Criança. Menina. Sequestrada. Violentada. E cruelmente assassinada. Institui-se essa data como? Dia Nacional do Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 18 de maio de 1973. Vamos fechar os ciclos. Pais, mães, professores. Vocês são protegedores dessas crianças. E todas as crianças, fiquem aqui no meio, por favor. E nós não vamos mais colocar as mãos no coração. Nós vamos estender as mãos para essas crianças. Vamos criar uma rede de proteção. Para não deixar nenhum mal. Entrar na nossa casa. Entrar na nossa família. E na vida delas. Ok? Vamos dar as mãos, Jane? As mãos. Não é isso? Dê as mãos. Como se fosse uma rede de proteção. Eu vou fazer uma oração inicial. E depois... Bianca. Bianca. Vai orar. Uma criança linda aqui. Ela vai orar. Vai. 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 Feche os seus olhos. Está com sono. Está me enjoando. Em nome de Jesus. Faça silêncio. E escute essa oração. Você e Deus. Você pode falar com Ele. Meus irmãos. A minha vida. A minha vida. A minha casa. A minha casa. Os meus filhos. Os meus irmãos. Os meus irmãos. O meu coração. Meu coração. Toda a minha história. Estão nas tuas mãos. Estão nas tuas mãos. O Senhor. O Senhor. É. O dono. O dono. Da minha vida. A minha vida. Se você crê. Aplauda. O Senhor. Continue aí em si. Porque a Bianca vai orar. Querido Deus. Abençoe todas as crianças. Que estão aqui. Passe que nada de mal. Aconteça com elas. E amém Deus. Amém. Amém. É. Essas crianças. Faz um círculo aí. E a Ana Maria. Vai dar um grito de guerra. Com vocês. Deixa ela bater o círculo. Vem aqui. Ô Vitória. Pega a mão dela assim. Assim ó. Vem. Vem. Faz assim. Boa mãe. Puta a Vitória ali. Vai. Eu quero que todas as crianças falhem o que eu falar. Isso tem que mudar. Vamos lá. Isso tem que mudar. De novo. Tá muito fraco. Isso tem que mudar. Para se inscrever no nosso canal. Clique nessa bolinha. E se você quiser assistir outros vídeos. Clique nesse quadradinho. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.